Olá, pais e bebês! Eu sou a professora Elisabeth. A nossa proposta hoje é circuito com interação, porque são obstáculos e tem objetos para a criança interagir. Essa proposta vai trazer para a criança o desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora, da lateralidade e ainda vai ajudar a descobrir o próprio corpo, conhecer o espaço para entender mais sobre o outro. Vamos fazer? Qual é a proposta aqui? A proposta é que o bebê faça todo o percurso, passando pelos obstáculos até chegar lá no final. Então, aqueles brinquedos, aquelas coisas que estão lá vão incentivar e estimular o bebê até chegar no final. O que eu fiz aqui? Peguei meu cobertor, coloquei no chão, peguei dois cobertores, enrolei, fiz um rolinho e coloquei alguns brinquedos. O que a gente vai fazer? Vai pôr o bebê lá na ponta, vai chamar, fala, Vem, olha o biquedinho, olha que legal, olha o dinossauro, vem, vem. Vai chamando, vai indo até a ponta, até aqui, ajuda o bebê a passar. E vem, vem, vem. Chega aqui até um sapo chulé, ó. Vai fazendo barulho, vem. Vem, bebê, vem. Até ele chegar aqui. Essa atividade vai ajudar muito e vai ser muito legal fazer com os filhos de vocês em casa. Faz junto, mostra como faz, incentiva, faz várias vezes e estimula seu filho. Aproveita bastante esse tempo juntos, tá bom? Tchau!